Eu não sei se já aconteceu que você pegar o mesmo diretor, já como adulta, o mesmo que tinha te dirigido quando criança? Ah, o Jorginho e o Fernando, ele me dirigiu criança e depois adulta, assim, né, adolescente. Ah, mas ele sempre foi o mesmo e eu um pouco também com ele a mesma. Você tá com que idade? Posso perguntar? Posso, né? Tô com 22. Pode, ainda pode. E mesmo assim parece que você é a ótima cozinheira? Eu gosto de cozinhar, mas eu sou natureba, então eu faço as minhas comidas, são muito, assim, específicas. Agora, você vai estrear no mês que vem a nova novela das nove. Quem é a sua personagem? Minha personagem é Elô, da primeira fase, a segunda fase é a Cláudia Abreu. Deixa eu ver essa tatuagem que você tem ali. Essa e essa. Accept the what? The Fluster, uma poesia da Elizabeth Bishop. É um pedacinho.